O marketing digital é muito democrático. Ele permite que diferentes ações sejam feitas em diversos contextos. Do profissional liberal à multinacional, todo mundo tem espaço aqui na internet. Trabalhar com estratégias online costumava ser um privilégio de poucas empresas que podiam fazer grandes investimentos. Hoje, o acesso a esse tipo de serviço está aqui, na palma da sua mão. E até pequenos empreendedores podem investir em marketing digital. Por isso, esse mercado possui um mar de possibilidades para que você se torne um profissional da área. Agora, se você acha que um profissional de marketing digital se limita a gerenciar redes sociais, você está bem enganado. Um bom profissional precisa facilitar a comunicação entre empresa e consumidor de maneira direta, personalizada e assertiva. E para te ajudar nessa missão, a Unimar traz o que há de melhor e mais atual e tecnológico para que você se torne referência na área. Então, não perca tempo. Faça já sua inscrição no vestibular e estude marketing digital aqui na Unimar.